E ainda falando sobre suposto desmatamento na área de Manguesal, representantes do Estado e da empresa responsável pela implantação da rede de transmissão elétrica, da termoelétrica, se reuniram para discutir a situação no local. Durante a reunião, representantes do Estado e da empresa responsável pela implantação da rede de transmissão elétrica esclareceram dúvidas sobre a denúncia de um suposto desmatamento na área onde o empreendimento está sendo construído, na região litorânea da Barra dos Coqueiros. Após ouvir técnicos da DEMA, o presidente do órgão disse que as ações realizadas no local estão de acordo com o projeto executivo. É uma coisa extremamente grande que o Estado de Sergipe nunca teve, então talvez esses impactos e a proporção da envergadura do trabalho tenha trazido isso. Mas eu quero tranquilizar a população, dizer que está tudo dentro do que manda a lei e acompanhado dia e outurnamente pela DEMA. Também foram apresentadas várias possibilidades de compensação de área desmatada, o que também foi definido na licença liberada. Todo recurso que vier de compensação ambiental será aplicado para que a gente faça recuperação ambiental no Estado de Sergipe. Então nós temos diversos projetos, estamos criando unidades de conservação lá mesmo na Barra do Coqueiro, dos Coqueiros, por exemplo, que é o caso do Parque das Dunas, que é o caso da Unidade de Conservação dos Manguesais. De sorte que esse recurso será aplicado todo em recuperação ambiental. Durante a reunião, a DEMA também definiu que outras medidas serão tomadas para ampliar a segurança na área onde a rede de transmissão elétrica está sendo implantada. Ter contenção, placa, para que a população possa saber que ali existe um trabalho nessa envergadura. Já os representantes da empresa responsável pelo empreendimento não quiseram gravar a entrevista. Segundo a empresa, todas as medidas de preservação previstas nas licenças recebidas estão sendo executadas. A empresa disse ainda que reafirma seu compromisso com o atendimento à legislação vigente e aos requisitos previstos no processo de licenciamento ambiental. Obrigado! 1